Um casal foi preso, suspeito de aplicar esse golpe que já é muito falado, mas infelizmente continua fazendo vítima, que é o golpe do número novo. Camila, bom dia. Oi, Aloares, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Exatamente, é um golpe que a gente fala quase todos os dias, né, só que infelizmente ainda assim consegue fazer vítimas. Esse casal, que é aqui de Goiânia, fez uma vítima, que é uma mulher que é também aqui de Goiânia. Um dos criminosos se passou pelo filho dela e convenceu a mulher a passar aí e fazer a transferência via PIX, duas transferências, totalizando aí o valor de R$ 6.500. A gente vai falar agora com o delegado, que é o Paulo Ludovico, que tem mais informações sobre essas investigações. Obrigada pela sua participação aqui com a gente ao vivo no Balanço Geral, doutor. Explica pra gente como é que esse golpe funcionou. A suspeita é de que um dos criminosos se passou pelo filho da vítima e pediu esse dinheiro e a vítima acabou caindo nesse golpe. Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia, Loares. Bom dia, telespectadores. Você bem explicou o famoso golpe do novo número que a gente tanto combateu no ano passado com 124 prisões e também continuamos o combate a esse tipo de crime. Uma pessoa se passou pelo filho da vítima, solicitou que fossem feitas transferências, informando que havia mudado de número. A vítima ali, desatenta, acabou fazendo essas duas transferências, mas posteriormente percebeu através de uma ligação telefônica feita ali para o número que ela possuía do filho e ali conseguiu identificar e tratar-se de um golpe. Trouxe a informação para nós aqui da DEIC. A equipe, coordenada pela doutora Mira Junqueira, agiu bastante rápido e conseguiu prender esses dois suspeitos, justamente a beneficiária da transferência e o suspeito de ser o computador das contas. Essa mulher, ela foi presa porque ela emprestou a conta dela, é isso? A gente não gosta de usar esse termo emprestou porque, de fato, os suspeitos, eles fornecem os dados bancários justamente para receber ali o produto do crime. Isso é caracterizado o tipo penal do estelionato e ali houve um aumento na pena de quatro a oito anos de reclusão. Então, quem fornece conta, quem ainda teme fornecer a conta para receber produto de crime, vai responder pelo crime de estelionato. Agora, existem aí as suspeitas de mais participação, de participação de outras pessoas nesse caso específico? As investigações prosseguirão, coordenadas pela doutora Mira Junqueira, para verificar se existe, de fato, uma associação criminosa. Acreditamos que sim. E outras vítimas possam ter aí tido patrimônio obtido de forma indevida. Então, nós conclamamos até as vítimas ali para entrar em contato com as delegácias, procurar a delegacia mais próxima, fazer o registro de ocorrência para que nós consigamos fechar essas investigações. Agora, delegada, a gente fala disso todos os dias praticamente, desses golpes do novo número, né? Uma pessoa que entra em contato ali com a família, com algum familiar, sempre pedindo dinheiro. Quais são as mesmas? Eu sei que a gente já fala muitas dicas, mas vamos reafirmar essas mesmas dicas para essas pessoas, para que elas fiquem atentas justamente para a gente prevenir esse tipo de crime. É, o papel da imprensa a gente reputa preponderante, porque é justamente para alertar toda a população. Primeiro, entre em contato com a ligação telefônica para um número antigo, né? Na verdade, o número que o parente ainda possui, porque os criminosos usam essa justificativa de ter trocado de número, mas na verdade não houve essa troca de número. Então, entre em contato telefônico ali com o seu parente, com o seu amigo, não faça essa transferência de forma imediata. Mas caso tenha feito a transferência, entre em contato imediatamente com a instituição bancária, informando o fato, e também com a polícia, a delegacia de polícia mais próxima, ou mesmo faça o registro ali pela delegacia virtual no site da Polícia Civil. Agora, delegada, essa vítima, essa mulher, né, que tem quase 59 anos, ela vai poder recuperar esse dinheiro? Tem chance dela recuperar esse dinheiro? Bom, as investigações vão conseguir ali, a gente acredita, quem sabe um sequestro de bens ali, e até mesmo quando há informação de forma rápida, talvez seja possível fazer o bloqueio ali dessas transferências. Mas por isso que nós sempre avisamos, não faça essa transferência de imediato. O PIX é uma ferramenta que veio para auxiliar as pessoas, mas como a transação é feita muito rápida, às vezes fica complicado bloquear o valor. Por isso, fez a transferência, viu que se trata de um crime, entre em contato imediatamente com a instituição bancária. Esses dois agora vão responder por quais crimes, delegado? As investigações prosseguirão, e se constatar que de fato são os autores dos crimes, responderão pelo crime de estelionato, e se houver mais pessoas envolvidas, que a gente acredita que sim, podem responder também pelo crime de associação criminosa. Somados às penas, podem ultrapassar 11 anos de reclusão. O que a polícia pode fazer e tem feito também para evitar esse tipo de crime? Bom, como você bem frisou, o ano passado a gente recrudeceu o combate ao crime de estelionato. Fizemos 124 prisões de pessoas envolvidas nesse tipo de golpe. Vamos intensificar ainda mais. Nesse mês de maio, final de abril, na verdade, nós conseguimos alcançar o patamar de pessoas presas no mesmo período, só que no mês de maio. Então, nós estamos com um mês aí, antes de completar o mês de maio, nós já prendemos mais pessoas do que no ano passado. Nós vamos intensificar esse tipo de combate, vamos ali também fazer uso de diversos cautelares, como construção de bens, sequestro de valores, bloqueio de contas. Quem insistir em fornecer dados bancários para receber produtos de estelionato vai ser investigado e acaba atrás das grades. Agradeço muito pelas suas informações e participação aqui com a gente. Olá, Luares. Obrigado, Camila. E fico alerta, né? Você filho, você neto, converse com seus idosos, já que os idosos são as maiores vítimas desse tipo de golpe. Olha, se alguém mandar mensagem falando que é número novo, pedindo dinheiro, não faça nada antes de ouvir a voz, falar ali com a pessoa para evitar esse tipo de golpe. Muito obrigado. Camila Rodrigues trazendo essa informação. Camila Rodrigues trazendo essa informação.